Oi, Mestra! Como você está? Espero que esplêndida! Eu te conheci em 2018, uma época que eu pegava todo o seu material do YouTube porque eu queria entender um pouco mais e eu não conseguia. Você foi a única pessoa capaz de me fazer entender frequência e o duplo quântico. Sim, e ali eu fiquei por longos dois anos. Até que eu percebi que eu estava numa ótima empresa, que eu amava trabalhar e que eu tinha alcançado a renda e o respeito que eu tinha tanto desejado. Mas aí em 2020 eu percebi uma estagnação na minha vida. E lá estava Elaine me falando que quando a gente alcança uma meta, crie uma outra meta, renove a sua meta, porque senão corre o risco de você estagnar ao ponto de regredir. Eu não conseguia imaginar como isso poderia acontecer, já que eu, teoricamente, já estava onde eu tinha desejado. E foi então, em junho de 2020, que eu me torno Olo 8, o código do novo mundo. E para minha surpresa, ali começou o meu desligamento da empresa atual. Em 2021, eu crio esse espaço terapêutico, que é o meu espaço. E não foi fácil, foi muito desafiador e lá estava Elaine, com uma nova técnica, uma frase, um esclarecimento para me fazer entender e ficar firme. E é lógico que eu já estive novamente nesse novo lugar, desejando uma nova meta. E então, em 2024, eu lanço a minha primeira imersão online, com a sangue Ourives na veia, para fazer um pouquinho do muito que você fez por mim. E sim, já estou mudando de casa novamente. E sim, eu já tenho a minha meta de 2025. Isso porque eu sou o Olo 8. Querida, um beijo de luz para iluminar a sua vida e o seu caminho. Muito obrigada por tudo. Te amo muito, Mestra. Obrigada. Obrigada.